Muito bom dia rapaziada mano, hoje, mano, começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Adahorn TV, hoje rapaziada, como vocês estão vendo mano, é um video diferente, agora são exatamente, agora é 4h57 rapaziada, quase 5 horas da manhã, e eu falo uma coisa mano, hoje eu vou levar meu amigo Tiago Reis mano, pros Estados Unidos, é isso mesmo rapaziada, mano, meu amigo mano, meu parceiro, meu irmão Tiago Reis, tá indo hoje mano, viajar pros States, tá ligado, eu não sei o que é o caso do meu amigo, parceiro, meu irmão, será que é ali cara, não sai, tu perdeu esse condomínio, abriu chegar no condomínio do meu amigo Tiago, e mano, ele vai pros Estados Unidos hoje, e eu fiquei com a missão, tá ligado, eu falei pro Tiago, que ia chegar na casa, será que é aqui mano, é aqui, eu sempre esqueço onde fica a casa dele, é aqui ó, Acordava, 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 que pessoal vai pros Estados Unidos aqui, vamos, 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 nossa mano, nem acredito que o Tiago tá indo pros Estados Unidos mano, aí eu vou levar ele pro aeroporto, ai véi, que emoção mano, juro, preciso desligar aqui, Mano do céu, eu nem acredito que se encorde amanhã, eu tô aqui na casa do Tiago, e eu cheguei, você vai pros Estados Unidos, Simbaco, é verdade, eu me empolguei, não, que eu chego, meu cachorro tem muita unha que fica latindo, sabe, e aí, mano, eu cheguei, não cheguei, eu falei que ia chegar, Mano, eu achei que você não ia nem vir, eu também, mas mano, eu falei, mano, eu dormia com isso aí na cabeça, não conseguiu dormir, Sério? Mano, eu dormia, aí eu acordava, eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava, eu tipo, eu ficava acordando, É, fica muito ansioso, véi, então, papai, já tá na hora, pareceu o burro do Shrek, papai, a gente já chegou? Já chegou, fiquem à vontade, nós já vamos começar a descer as malas, já, deu uma hora, eu quer ajuda? Tô aqui pra levar vocês, pra ajudar, mano, ai, que legal, top, bom dia, Tamiris, Pera lá, bom dia, bom dia, ai meu Deus, eu espero, rapaziada, você se organizava, Nossa, um dia eu te atava pra cima, mano, que é uma casa igualzinha, essa aqui, ó, só que é organizadinha, Tudo organizadinho, igual essa aqui, ó, que bonito, chega na casa, é uma bagunça, Olha isso, coisa, tudo, nossa, como que ela é morar aqui, assim, legal, hein, Ah, tá tudo arrumadinho, véi, parece que ela é uma casa de menino, bagunçado, tudo, Aqui é tão legal, cara, isso aqui é a gente, hein, nossa, ah, mano, vou esperar o seu horário pra levar você, Ei, relaxa, cara, relaxa, você tá ansioso, mano? Já chegou, pelo menos, que era o mais difícil, é o mais difícil, né? Ah, eu te dei, eu ia olhar o relógio, mas eu não tenho mais, Vamos pra onde, Estados Unidos? É isso que eu vou fazer, rapaziada, tamo chegando já no aeroporto, com o setiá da manhã atrasada, Vamos nasa, 5,40 e está a Delis, na bolsa de R$150,00, e aí, Tamiris, como que você está, ansiosa? Tá ansiosa, hein, logo, logo, estarei mentindo, dizem, né, Pérola? E aí, Perolinha? A Pérola nem deu, não sei, hein, como que você vai ver o Mickey? Nela quer ver o Pateta. O Pateta, você vai ver todos aqueles fogos e aquela coisa bonita, esse vlog, vamos pegar umas malas? Eu acho que a Pérola tá dormindo aí, né, Pérola? Eu já bebo nem imaginando. Ih, ela tá sonhada. A gente já chegou. Vamos, você vem pra ajudar. Ai, gente, chegou o grande momento. Ai, quer ajuda, Pérola? Ai, menina, você vai pra Orlando, você vai pra Disney. Opa. Dá um beijo no tio Léo. Dá um beijo aqui. Deixa eu dar um beijo no seu... Ai, tá de batom. Tchau. Espera aí, mas espera aí. Tchau, mas espera. Ai, Tiago já tá indo, cara. Ó, eu vou cuidar daquela casa pra você, tá? Eu vou avisar os meninos. Chega lá, o condomínio é até e multa do condomínio. Pode deixar, tá? Pode deixar, tá, Tiago? Eu vou chegar lá de Sadeiro. Vocês têm banheira? Tem. Eu vou usar aquela banheira. Eu vou cuidar da sua casa, tá, Tiago? Pode deixar. Olha. Ah, meu nome já tá liberado lá na portaria. Eu vou falar que eu vou ficar cuidando com você. Eu vou chegar com a sua caminhonete e eles não vão nem perceber. É isso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ah, amigo. Tchau, mano. Falou, mano. Eu vou avisar os meninos que você tá indo. Morou. Eu dei meio que tchau pra ir já, mas... Tudo bem. Vai chorar as pessoas, não, né? Vai chorar as anhas. Boa viagem, Thanos. De verdade. 22 vezes sem o Léo, mano. Você era o primeiro... Nossa, Tiago. Você vai sentir falta de mim. Você vai sentir também, Tami. Você vai sentir falta de mim. Mano, você vai ver. O povo vai falar no... Nossa, eu vou sentir falta de você, Tiago. Nossa, animação dos nossos vídeos. Eu também acho. Ai, pera, gente. Você vai trazer um presente pra mim? Você é patrocinado pela Marie também? Eu sou, cara. Você também é? Nossa. Vai trazer o quê pra mim? Traz uma lembrancinha. Você vai trazer lembrancinha pro tio? O que você vai trazer pra ele, então? Trago que você não pode chamar. O quê? Surpresa? Tá bom. Então tá bom, então. Gente, fica com Deus. Eu sei que tá corrido. Mas é uma grande viagem que... Tipo assim, é Orlando, mano. É Disney, tá ligado? Olha o Tiago. Deixa a porta aberta. Vai pra Muita Maria. Ai, pode deixar. Quando eu voltava, até com o som aqui nele. Posso colocar som nessa caminhonete? Pode pôr. Vou pôr, vou pôr. Nessa caminhonete também? Eu vou pôr som também, então. Tudo mandelão. Ai, gente. Olha só a coisa que eu estou indo. Tchau. Ai, você tá indo na mala. Adeus, Tiago. Vou sentir saudade de você, das minhas loucuras. Ai, eu vou acabar com essa casa agora, Tiago. Ai, Tiago. Deixa o copo de café. Deixa o copo de café caído no chão. Ai, o que quiser. Mano. Ah, mano. Eu sou o amigo perfeito. Fala, gente. Eu vou ir. Quanto 5 horas da manhã. Levando amigo lá no aeroporto. Ai, família. Ai. Vai esquecer a mala. Essa mala. Essa mala. Nossa, ele vai esquecer. Ô, Tiago, você vai esquecer a mala? A fé, meu Deus do céu. Que susto. Ô, Tiago. Meu Deus do céu. Parece que ele vai deixar tudo. Será que ele não esqueceu nada, meu Deus? Ai, tomara que não, mano. Deus abençoe a viagem deles. Eu tô... Tô muito feliz pelo Tiago, mano. De verdade. Ir pra Orlando. Eu já tentei conseguir o visto pro visto americano. Eu não consegui. Tiago, ele passa um cinto de uma maneira diferente, cara. Já tentei conseguir o visto americano. Não consegui. Fiquei triste. Pensei que ia conseguir, não consegui. Mas, tipo assim... Não foi a minha vez. Eu acho que... Da próxima vez que eu tentar. Eu acho que eu vou conseguir. Aí eu vou conseguir ter o visto pro Orlando. Ai, gente. Eles foram mesmo, velho. Eles vão lá pro Orlando. Ai, mano. Que Deus abençoe. Gosto muito do Tiago. Gosto muito da família do Tiago. Da Tamiris. Da Pérola. Mano, eu acho que vai ser uma família que, tipo assim... É... Até quando eu crescer. Tá ligado? Vai ser uma família que eu sempre vou... Sempre admirar. Porque é do jeito que eu quero ser. Tá ligado? O Tiago é como se fosse um pai pra mim. Então... Eu tô muito feliz por ele, mano. De verdade mesmo. Então eu me emociono, velho. Porque eu fico imaginando quando for minha vez. Tipo, Orlando. Com a minha mulher. Com a minha filha. Tá ligado? Minha mulher tem que ser a Nath. Tá ligado? Pra mim, tipo assim. Eu fico imaginando quando for minha vez. Eu acho que ele vai curtir demais. E eu quero que ele seja comigo também, mano. Juro. Tipo, a Nath e eu, uma filhinha. Tá ligado? Eu sou muito daquele cara que queria ter filho homem. Tá ligado? Pra jogar bola. Empinar pipa. Mas tipo, com o tempo, mano. Eu queria ser pai de menina, mano. Porque menina é muito mais apegada com o pai. Então... Eu vejo a perolinha, velho. Tipo, como ela trata o Tiago. Tá ligado? Eu falo... Nossa, eu quero ter uma filhinha. Então, eu vendo o Tiago, tipo, conquistando tudo que ele conquistou. É... Trabalhando pra caramba, tá ligado? E conseguindo tudo isso com a família dele. Também, claro. Mérito da Tamiris também. Porque o cara não consegue fazer as coisas sozinho. Se não tiver uma mulher responsável por trás, tá ligado? Então... É mérito deles e... Eu tenho muito orgulho deles, mano. De verdade. Parabéns pela viagem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que deve ter parcelado em 800 mil vezes. Porque... Também não é barato. Mas eu tô orgulhoso, mano. Agora, vamos levar a caminhonete do Tiago pra casa. Eu vou pegar a Porsche. Acho que eu vou cobrir a Porsche do Tiago também. Pra não ficar na serena, alguma coisa do tipo. E... E já era, mano. Eles tão viajando. Bora, bora, bora. E aqui chegamos, rapaziada. Mano, eu vou deixar aqui a caminhonete do Ti. Voltar a pegar a minha Porsche. Será que é só isso? Acho que eu vou tampar o carro dele. Porque ele colocou a capa em cima da Porsche. Parece que ele queria tampar, mas eu acho que ele tava atrasado. Aí... Eu acho que eu vou tampar pra ele. Vou fechar aqui. Onde que eu vou deixar a chave desse carro? Eu perguntei pra ele. Será que a casa dele tá aberta? Aí, aí chegamos. Deixa aqui. Será que a casa dele tá aberta? Ah lá. Ele deixou a chave pra fora. Será que é assim mesmo? Aí, será que Rico vive diferente? A chave é pra cá. Eu vou deixar aqui, ó. Mandar foto pro Tiago. Fiquei sumir e eu coloquei aqui, ó. Olha o que ele mandou pra mim. Ele falou assim, Leo, a chave fica na porta mesmo, ok? Tipo, a chave fica ali, ó. Que estranho. Mandar foto pra ele aqui, que a chave tá aqui. Ah! Olha eu aqui. Toma. Enviado. Bora. Tio, eu coloquei a sua chave da caminhonete em cima dessa mesinha de espelho aqui. E eu vou cobrir só Porsche. Ou o Teco faz isso amanhã? O que que eu faço agora? O que que você quer que eu faça? Ai, meu Deus. Aí, pronto. Perguntei, né? Que o Teco vai vir aqui amanhã também. Aí, não sei se... Ah, acho que eu vou cobrir rapidinho. Bom, rapaziada. Mano, cobri a Porsche do Thiago aqui, ó. Ficou certinho, bonitinho. Tinha aquela capa pra cobrir aquela moto ali também. Mas então é isso, rapaziada. Eu vou pegar minha Porsche pra partir... Ui, a porta ficou aberta. Não entendo as coisas. A chave aqui tem que ficar assim. Aí, top. E aí, rapaziada. Bora, bora. Mano, tá muito frio hoje, véi. Meu amigo do céu. Eu queria colocar o horno quentinho. Ai, ai. Mano, ruim que o Porsche na hora que fica, essas horas da manhã... É multa na certa, Thiago. Desculpa, desculpa. Mano, a Porsche é muito escandelosa de manhã. Mas o bom é que o Thiago tem uma Porsche também, né? Se não, antes, devem pensar que o Thiago tá saindo logo cedo, hein? É que... Que barulho faz, hein? Oi. Bora nessa. Bora. Mano, não é muito barulho. Desculpa, avisei os do Thiago. Rapaziada, agora que tudo tá certo, mano. Sabe o que eu quero que vocês deixem nos comentários? Mano, o que eu posso fazer na casa do Thiago enquanto ele estiver fora, tá ligado? Porque o Teco, ele tem acesso à casa. E... Tipo assim, é só eu ligar pro Teco e falar pra ele me liberar. E ele vai liberar, tá ligado? Então, mano, a gente tem a casa do Thiago, mano. Todinha pra gente, mano. Todinha. Tipo, mano, dá pra me passar uma noite na casa do Thiago. Dá pra... Oi, você vai cair, rapaziada. Mano, dá pra me trazer a Nath e passar uma noite com ela aqui, tá ligado? Tipo, mano, achei Netflix na cama do Thiago. Ele tem banheira. Mano, dá pra ver várias coisas, tá ligado? Tipo assim, eu queria morar na casa do Thiago por algum tempo com a Nath pra ver se eu e ela morando junto. Daria certo, tá ligado? Tipo, fazer um teste. Mano, comenta aí se vocês gostaram dessa ideia. Foi a única ideia que eu pensei que seria legal. Mas, mano, se vocês também tiveram uma ideia da hora, comenta aí, mano. Porque, tipo, várias das vezes vocês comentam coisa e eu leio e falo... Nossa, mano, verdade, eu vou fazer isso, tá ligado? Então, deixa nos comentários aí o que que vocês... Ah, deixa eu sair da cama, senão vocês vão ficar pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, mano, comentei aí o que que vocês querem que eu faça aqui na casa do Thiago. Eu pensei em passar, mano, alguns dias na casa dele com a Nath, tá ligado? Morando junto. Se vocês gostaram dessa ideia, mano, já deixem nos comentários aí e deixem like, tá ligado? Se tiver bastante like, bastante comentário querendo, aí eu faço, tá ligado? Se tiver, daí eu continuo na minha casa, né? Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. E é isso, mano. Valeu, falou e fui. Deseja aí, mano, nos comentários uma boa viagem pro Thiagão, que ele merece. Fui. 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 Fui.